E já de volta com o programa Eu e Você, e aqui do meu lado o professor Henrique Pagnoncelli, e o assunto é inveja. Professor, o que seria inveja? Inveja é um sentimento de insegurança, é um sentimento primitivo, universal, ele sempre existiu no ser humano. E a inveja é um sentimento que torna a pessoa invejosa infeliz com a felicidade dos outros. Se alguém tem algo, a pessoa invejosa também deseja ter aquilo. Ele pode até ser bem sucedido, ter bens, mas mesmo assim ele vai querer desejar aquilo que a outra pessoa tem. Às vezes a pessoa está sendo bem sucedida no trabalho, está sendo promovida, e a pessoa não se sente feliz com aquilo que está acontecendo com a outra pessoa. E o sentimento de inveja, ela está associada, esse sentimento está associado a uma inferioridade, a um sentimento de incompetência que a pessoa não admite e nessa hora ela se dá conta que ela não consegue ser. E atrás de tudo isso, desses sentimentos de insegurança, de inferioridade, que leva à inveja, existem causas. E essas causas a pessoa precisa se permitir e buscá-las. Normalmente, a pessoa invejosa não admite que ela é invejosa. Aí fica mais difícil superá-la. A inveja, ela acomete todas as pessoas, não importa a idade. É, a inveja, ela não tem idade, não tem sexo, não tem cor, não tem raça. Ela atinge todas as pessoas, o que muda é a intensidade de uma pessoa para a outra. Então aí a necessidade da pessoa se dar conta disso. Aliás, o pecado capital, um dos pecados capitais, a inveja, ninguém se orgulha dela. Ninguém admite que tem inveja, procura até esconder. Então a pessoa pode até admitir que ela é gulosa, que ela é preguiçosa, mas ela não vai dizer, eu sou invejosa. Porque quando a pessoa diz, eu sou invejosa, eu estou admitindo que a outra pessoa está melhor do que eu. E isso faz mal para a pessoa, por isso que a pessoa invejosa, ela é infeliz. Ela não se alegra com a alegria do outro. É o negativo provocado pelo positivo da outra pessoa. Ciúme e inveja, é mesmo sentimento? Eles são bastante próximos, porque o ciúme é um medo da perda. E a inveja é o não ter aquilo que a outra pessoa tem. De qualquer forma, tanto a inveja quanto o ciúme, existe ali um sentimento de inferioridade, uma autoestima baixa, uma autovalorização muito baixa. Com isso, a pessoa se compara às outras pessoas e se sente menos. Sente que não tem aquilo que a outra pessoa tem. E não só de bens materiais. As pessoas invejosas também, elas se incomodam com a alegria da outra pessoa, com a felicidade da outra pessoa, com a beleza da outra pessoa, com a promoção que a outra pessoa recebeu. Então a pessoa, ela vive constantemente infeliz. E aqui vale a pena colocar aquele pensamento, e isso acontece muito com a pessoa invejosa, ela destila veneno, toma do próprio veneno, esperando que a outra pessoa morra. E a pessoa não morre, aí ele se consome mais ainda. Por isso que a pessoa que é invejosa, ela não admira, ela conspira, ela procura destruir a pessoa, ela sabota a pessoa. Isso nós podemos ver nas relações conjugais, nas relações familiares, nós vemos isso nas amizades, vemos nos trabalhos por aí. E podemos destacar também, como está acontecendo atualmente na política brasileira, a autossabotagem para tudo que é lado. E você vai observar o pano de fundo de tudo isso, uma inveja absurda dessas pessoas que estão sendo os nossos líderes. Então a inveja, ela está perpassando toda essa realidade do ser humano aqui no Brasil, principalmente. Professor Henrique, como é que eu identifico o invejoso? O invejoso, ele não se dá conta que a todo momento ele está deixando transparecer a inveja que ele tem. O sorriso, o tom de voz são canais por onde nós denunciamos a nossa inveja, a inveja do ser humano. Então muitas vezes você olha o olhar da pessoa, o tom de voz, um sorriso, às vezes um sorriso amarelo está revelando isso. E ele se apressa usando argumentos para justificar que ele não é invejoso. Mas as atitudes, os movimentos e os gestos da pessoa desmentem todos esses argumentos que levam para a justificativa. Então tudo isso é importante observar porque o nosso corpo fala. Nós temos uma aura, essa aura é o campo de energia que existe ao nosso redor. E esse campo de energia, que nós somos energia, ele tem informações, é um campo informacional. Quem se aproxima, quem vê, decodifica essas informações e vai se dando conta. Muitas vezes nós, por inseguranças, nos armamos e nos colocamos na defensiva. Embora não se fale nada, já começa a atrair pessoas que agridem. Então aí tem o que? As pessoas vão se dando conta dessas informações. Então nós estamos sempre nos revelando. Como diz Kundera naquele livro, A Insustentável a Leveza do Ser, diz o seguinte, a vida não tem ensaio. Nós estamos sempre no palco, estamos sempre nos apresentando, nos revelando, nos manifestando de dentro para fora. E a inveja vai aparecer a todo instante. Então nós podemos até pensar que nós podemos enganar, mas a gente não engana. Por isso que as nossas palavras são desmentidas pelas nossas atitudes. Quer dizer, no nosso dia a dia a gente tem que saber administrar isso. Em primeiro lugar, é saber administrar, reconhecer isso, para poder transformar isso. A gente só muda, só transforma aquilo que a gente olha. A própria palavra em latim, invidere, Donde se vê a palavra inveja, significa não ver. E o Dante, na Divina Comédia, ele descreve o invejoso no purgatório, porque ele não vai para o céu. Com os olhos costurados, as pálpebras costuradas. Por quê? Porque se em vida ele não conseguiu ver o belo e o bom, muito menos depois. Então o invejoso, ele não consegue ver o belo e o bom e admirar. Ele não admira. Ele inveja, ele deseja, ele conspira. Ele passa mal. Então quando a gente consegue ver, na própria palavra, Donde tem a inveja, é não ver, Eu passo a ver as minhas qualidades, as minhas potencialidades, os meus talentos. E também poder reconhecer que aquela outra pessoa também tem esse potencial. Isso é admiração. E aí a inveja não cabe. Porque admirar é o ideal. Eu posso admirar características de comportamentos seus, ideias suas, Ao mesmo tempo uma aquisição sua, admirar. E me inspirar a partir disso. E não invejar. Porque a inveja sempre leva para a infelicidade. Professor, é muito difícil. Mas às vezes a pessoa pode se identificar como invejoso. E como é que ela faz para trabalhar isso? Para ela melhorar esse sentimento? Em primeiro lugar, é uma dificuldade muito grande reconhecer, Admitir a presença desse sentimento. E a partir do momento que eu não admito, não reconheço, Então não há o que transformar, o que mudar. E a pessoa convive com isso. Ela vai transformando a vida num inferno. Uma dificuldade atrás da outra. E não reconhecendo e jogando a culpa nos outros. A partir do momento em que a pessoa admite, reconhece, Eu estou me dando conta desse ponto fraco, Que está me impedindo de acessar e desenvolver meus pontos fortes. Quando a pessoa reconhece isso, é mais fácil mudar. Porque nós só mudamos, só transformamos aquilo que a gente olha. Aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente reconhece. Por exemplo. Um exemplo que eu costumo dar sempre. Se ali no chão tem uma sujeira, A primeira coisa que eu preciso fazer para limpar, É olhar para ela. E ver que recursos que eu preciso ter para eliminar isso. A mesma coisa, essas questões das inseguranças e dos medos. Eu preciso admitir. Olhar que eu tenho esse problema. A partir dali eu vou buscar saídas. E a principal saída para a gente poder superar isso é o autoconhecimento. O autoconhecimento nos leva a reconhecer talentos, competências e ao mesmo tempo admitir e ver os pontos fracos. Entre esses pontos fracos, inclusive a inveja. E quem sustenta a inveja, o ciúme, a raiva, essas inseguranças, esses sentimentos que perturbam e causam desconforto, é um sentimento de inferioridade. São programações mentais, são padrões mentais que estão instalados no nosso lado inconsciente e nos condicionam. Enquanto a gente não mexer nisso, a gente vive condicionado por esses padrões e vamos sofrendo cada vez mais. E não assumindo isso porque eu não me dou conta que tem a ver comigo. Então se eu vejo aquela pessoa lá fazendo sucesso e aquilo não me faz bem, é porque eu estou padecendo de um sentimento de inferioridade que provavelmente estou carregando isso a vida toda. Então eu preciso olhar, reconhecer para que haja uma transformação. Professor, para encerrar a nossa entrevista, qual é a dica que o professor deixaria para quem está nos assistindo? Eu quero trazer aqui uma pequena fábula bastante conhecida da serpente e do vagalume. Aconteceu o seguinte, que o vagalume estava sendo perseguido pela serpente. E ele tentava de todas as formas se livrar da serpente, até o dia que ele cansou e encarou a serpente. E ele disse para a serpente, eu tenho três perguntas para fazer. A primeira, no teu cardápio de alimentação, eu consto lá como forma de se alimentar através de mim? Não. Por acaso eu fiz mal para você em algum momento? Não. E a terceira, então por que você quer me destruir? Porque eu não suporto o seu brilho. Assim falou a serpente. E aí eu quero te destruir para que ninguém brilhe mais do que eu. Então esse recado dessa fábula, bastante conhecida, cabe muito bem aqui nele, telespectador, porque muitas vezes é isso que acontece. Tem pessoas que não se alegram com a alegria do outro, não se alegram com a felicidade do outro. E se não consegue ter o que ele tem, ou ser como ele é, vai tentar de alguma forma destruir. Então vamos parar de destilar veneno, tomar do próprio veneno, esperando que os outros morram. Isso não existe. Então a inveja sempre lá traz prejuízos para quem produz esse sentimento. E atrás disso tem causas. Reconhecer essas causas é conseguir se livrar dessa insegurança.